A felicidade ainda existe Deus está conosco em dia triste Só Tua bênção para nos salvar Correndo os quatro cantos pelos prantos Sem respirar o ar que vem dos campos Só Tua bênção para nos salvar Eu sei que você está por aí Descrente de fé, ninguém quer te ouvir As tribulações a te maltratar Mas Jesus Cristo irá te ajudar Filhos de pais brigando em vão Com falsos profetas maltratando os irmãos Com as promessas de Deus Ninguém pode brincar A felicidade está prestes a voltar Crê em Deus Porque o mundo Ele gerou Crê em Deus Porque Ele é o nosso Salvador Crê em Deus Porque o mundo Ele gerou Crê em Deus Porque Ele é o nosso Salvador A felicidade ainda existe Deus está conosco em dia triste Só Tua bênção para nos salvar Correndo os quatro cantos pelos prantos Sem respirar o ar que vem dos campos Só Tua bênção para nos salvar Eu sei que você está por aí Descrente de fé, ninguém quer te ouvir A tribulações a te maltratar Mas Jesus Cristo irá te ajudar Filhos de pais Filhos de pais brigando em vão Com falsos profetas maltratando os irmãos Com as promessas de Deus Ninguém pode brincar A felicidade está prestes a voltar Crê em Deus Porque o mundo Ele gerou Crê em Deus Porque Ele é o nosso Salvador A nossa corrente não vai se quebrar Jesus está voltando pra nos libertar Então se alegre na casa de Deus Porque Jesus Cristo já te escolheu Nossa corrente não vai se quebrar Jesus está voltando pra nos libertar Então se alegre na casa de Deus Porque Jesus Cristo já te escolheu Oh, 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 oh Crê em Deus, porque o mundo Ele gerou Crê em Deus, porque Ele é o nosso Salvador Crê em Deus, porque o mundo Ele gerou Crê em Deus, porque Ele é o nosso Salvador Crê em Deus, porque o mundo Ele gerou Crê em Deus, porque Ele é o nosso Salvador Crê em Deus, porque o mundo Ele gerou Crê em Deus, porque o mundo Ele é o nosso Salvador Crê em Deus, porque o mundo Ele é o nosso Salvador